Um recado agora para o nosso povo da casa aqui, recado caseiro, nosso churrasco também foi cancelado, viu gente? Não pode ter aglomeração, não pode ter aglomeração. Doze anos de Rede Massa. Era a comemoração, era a comemoração de doze anos da Rede Massa. Complicada a situação. É complicado, seria feita em todas as emissoras do grupo. Vamos comemorar de outra forma, né? Mas sem aglomeração, por favor. Vamos falar aqui sobre as recomendações, né, do coronavírus, que esse aumento no número de casos suspeitos, é o Covid-19, né? Mas muita gente ainda não pegou esse nome. Vamos continuar tratando aqui de coronavírus, que é com o nome que já está todo mundo acostumado. Bom, os órgãos públicos estão adotando medidas para evitar a disseminação do vírus. A gente já viu aí. Agora o João Vão Petri vai falar novamente para a gente, ao vivo, para dizer aí que outras medidas estão sendo tomadas e que impacto isso vai causar na vida de um cidadão abençoado. Pois é, e uma delas, Robson, é do Ministério Público do Paraná. Atenção, através de um documento, o Ministério Público, através do Procurador-Geral Ivoneis Foggia, ele prevê que o trabalho à distância, isolamento domiciliar de membros e servidores, voluntários e também estagiários, que retornaram nas últimas duas semanas de países onde existe o coronavírus em grande escala, ou seja, aqueles países que a gente já conhece. O que é preciso? Também pessoas acima de 60 anos, gestantes, lactantes, portadores de doenças crônicas, com risco de mortalidade por conta do coronavírus, que essas pessoas trabalhem à distância. Mas atenção, todos estes casos devem ser comunicados e serão analisados pela Divisão de Saúde Ocupacional do Departamento de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Paraná. Este é o primeiro ponto. O segundo, se você vai ou precisa urgentemente fazer a carteira de identidade, o famoso RG, só vá até o Instituto, no caso aqui em Maringá, que fica aqui na Avenida Mandacaru, se for de extrema urgência. Se não, fique em casa, tudo também por conta do coronavírus. E por fim, Robson, o governo do estado do Paraná lançou um site, que está aparecendo aí na sua tela, que é o coronavírus.pr.gov.br, onde traz esclarecimentos e informações através de texto, fotos e vídeos para que as pessoas estejam por dentro de toda essa situação, por mais que já tenha sido falado a exaustão sobre o coronavírus. Então são três informações importantes. A última, ainda hoje de manhã, consegui a informação da Secretaria de Estado da Saúde de que o secretário, Beto Preto, por hora, diz que todas as atividades, elas continuam normalmente, Robson. É, mas agora acabou de chegar a informação aqui que às cinco e meia da tarde o governo vai lançar aqui um pacote de medidas de prevenção ao coronavírus. Quer dizer, a informação é tão rápida que a gente não consegue ficar atualizado, viu, Jovan? Mas obrigado, você está liberado. Uma ótima semana e que Deus te abençoe e proteja você e a sua família. Com relação ao transporte público, estou recebendo informação aqui, perguntei agora há pouco porque uma telespectadora me questionou, vai haver mudança no transporte público? Há possibilidade do transporte público ser paralisado? Aqui diz a nota da Prefeitura que orientou a TCCC o protocolo de reforço na higienização dos ônibus. Os usuários devem manter hábitos de higiene, como lavar constantemente as mãos com água e sabão ou álcool em gel, em reunião com a CIM e a CIVAMAR, que foi sugerido ao comércio e a outros estabelecimentos de serviço que abram às nove e fechem às sete da noite. A partir de amanhã, a ação visa melhor distribuição do fluxo de passageiros no transporte coletivo de forma a evitar aglomeração tanto no terminal urbano quanto nos ônibus. Mas atenção você, funcionário do comércio e da indústria, pode ter mudança a partir de amanhã no seu horário de entrada no serviço. Não mais às oito e sim às nove. E aí ficaria até às sete da noite trabalhando. A decisão sobre a troca do horário cabe agora aos empresários. Diretoria de comunicação chegou agora às uma e onze. Essa é a informação pra gente. Então, programa ao vivo é assim, a gente vai tentando acompanhar a informação que chega numa velocidade realmente estonteante.